Olá, eu sou o Kaique Pereira e esse é o Escola para Youtubers. E se você está vendo esse vídeo, é porque provavelmente essa semana eu tive um problema. Olá alunos do Escola para Youtubers, e sejam bem-vindos ao Plano B. Esse é o novo quadro aqui do canal. No YouTube, a gente tem que postar vídeo regularmente para manter o nosso público engajado nos nossos vídeos. Mas como nós todos somos filhos de Deus, imprevistos acontecem. Então, pode ser que em algumas semanas, algumas vezes, a gente não consiga gravar o vídeo e postar na data de costume. Se você está acompanhando Escola para Youtubers já há algum tempinho, você pode perceber que em algumas semanas, algumas poucas semanas, não tiveram vídeos. Isso porque imprevistos acontecem. Então, eu cansei desses imprevistos e lancei agora o quadro Plano B, onde a gente vai trocar uma ideia mais perto. Eu pedi para vocês via Twitter e fanpage pelo Facebook, para que vocês me mandassem perguntas. Eu escolhi quatro para responder aqui hoje. A primeira é do Gustavo Henrique. Ele perguntou assim. Quantos anos você tem? Parece ser bem novo, mas em um vídeo te vi dirigindo. Porra, Gustavo. Me descobriu, hein, cara. Na real, eu tenho 15 anos e adoro infringir as leis de trânsito brasileiras. Tô zoando. Apesar de eu ter essa cara de 15 anos, em setembro agora eu faço 20 anos. O Júlio Alexandre perguntou se eu ainda moro com os meus pais. Sim, Júlio. Apesar de eu estar no último semestre da faculdade, saco mé, né? Comida na mesa, roupa lavada. Não, mãe, tô brincando. É zoeira, brincadeira, brincadeira. O Wellington FSC perguntou. Quando você teve a ideia de criar seu canal? Então, Wellington, eu tava numa conferência, tava cheio de gente. Tinha muita gente, acho que tinha os famosos lá até. Só gente foda, tá ligado? Daí o cara pegou o microfone, falou meu nome e... Não, tô zoando. Foi tomando banho mesmo. O José Aparecido da Silva disse assim. Cara, como você faz as edições dos seus vídeos? São fantásticas. E aí, José, em primeiro lugar, muito obrigado. E em segundo, edição de vídeo nada mais é do que aquele toque final no seu duro trabalho. Então, antes de sair cortando, botando efeito pra tudo quanto é lado, eu primeiro assisto todo o meu vídeo truto pra saber onde eu posso melhorar. Então, se o vídeo tá muito parado, eu tenho que dar um pouco mais de movimento, né? Mais edição, mais cortes, menos. Ou então, tem muita palavra-chave. Por que eu não destaco elas então, pra que o público entenda melhor? E é assim mais ou menos que eu faço as edições dos vídeos aqui do escola. E esse foi o plano B de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, comenta aqui embaixo pra eu saber. E também mande você a sua pergunta pra mim. Só uma coisinha sobre as perguntas. Por favor! Não mandem perguntas do tipo... Como cresceu o meu canal? Como editar vídeos? Porque se não, esse vídeo que é pra ser rápido de 4 minutinhos, lhe daria uma bíblia de 5 horas. Como sempre, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Conta também com o seu like e o seu comentário e pergunta aqui embaixo. Também compartilha esse vídeo, porque assim você vai ter dicas privilegiadas antes da sua concorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí